Bom dia, meu povo lutador. Mestre Tsukuri, com uma outra conversa aqui do Tóquio, Japão. Espero que todos estejam bem e tomando cuidado com tudo o que está acontecendo agora nesse mundo. Aqui no Japão, eu me sinto que as coisas estão começando a ser resolvidas por causa que a vacina está saindo. Está devagar, aí vamos engatinhando, mas pouco a pouco a gente está conseguindo voltar. Uma coisa mais normal. Então, estava pensando muito nesses dias que, aqui um ano atrás, acho que foi março mesmo, no começo da pandemia, eu fiz um vídeo aqui em Mestre Vibes, falando sobre a importância de ficar ocupado, de sempre estar fazendo uma coisa. Além de ter vários conflitos, não poder sair da casa e ter várias coisas. Eu espero todo mundo que viu esse vídeo, viu que tem que ficar ocupado, sempre fazendo, sempre correndo atrás, sempre melhorando. Com essa posição, eu queria conversar e ensinar para todo mundo o que eu estou fazendo e o que eu fiz durante esse tempo, de estar na pandemia e estar abaixo de, aqui no Japão, que era stay home, ficar em casa. Demorou um ano, mas o segundo livro, que eu escrevi sobre a tema de capoeira, vai sair no fim do mês, dia 27 do março, esse mês. Aqui há umas três semanas. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar obrigado para vários mestres que contribuíram nesse projeto. O grande Mestre Israel, Mestre Batata, Mestre Maxwell, Mestre Anjo, Mestre Efraim, Mestre Bael, Mestre Nebo Amorti, Mestre Valbo Amorti, Mestre Cabo Kim, e mais que nada, o grande Mestre Boa Gente, que eu adoro com todo o meu coração. Grandes Mestres, muito obrigado por toda a força que vocês me deram nesse livro, nesse projeto. Eu sei que é difícil compartilhar seus pensamentos particulares para o público, mas também a gente conversou que a posição da Mestre também tem que ser aberta, tem que falar, além de estar certo ou não estar certo, tem que falar o que a gente pensa para poder passar a sabedoria e a experiência para as novas gerações. Eu, do fundo do coração, só tenho, só sinto obrigado por tudo que vocês fizeram para fazer esse livro ser possível, tá? Então, o título ainda não foi finalizado, mas a tema vai ser temas contemporâneos que acontecem na comunidade internacional da capoeira, tá? Eu trabalho na comunidade internacional da capoeira, e como muitas pessoas sabem, é bem diferente do que acontece no Brasil. Eu não posso falar sobre a pessoa porque eu não passei 20 anos lá fazendo, mas eu passei 20 anos, 30 anos aqui fora do Brasil fazendo capoeira também. Só posso falar sobre o que eu sei. E esse livro não é o que eu penso, mas são as opiniões e as experiências e a sabedoria dos vários mestres que eu falei, que também contribuíram para fazer esse livro. A gente tinha muitas discussões e conversamos muito sobre os temas e espero que isso ajude. Além de tudo isso, eu desculpa que, por enquanto, só vai ser em inglês. Mas eu estou falando para as pessoas que leem inglês e, no futuro, se coisas acontecem, que eu tenho a condição, eu vou fazer o livro ser traducido para português. Também é o meu primeiro livro, né? Porque esse segundo livro é a continuação do meu primeiro livro, né? O Caminho da Capoeira, né? Então, no dia 27 de março, também vai ser lançado dois novos CDs. O primeiro CD vai ser Capoeira Zoador, CD número 4, que são, a metade são músicas novas que eu escrevi, originais. E também, antigas músicas da Capoeira, que eu adoro, que eu renovei, que eu mudei um pouco para ser adaptado na minha vida. Porque a minha vida de Capoeira é a minha, né? Não posso falar dos outros. Aí, também vai ser lançado no dia 4 com o livro e que vai ser disponível na nossa homepage digital para poder dar uma força também para a gente que está batalhando aqui, fazendo o todo o possível para melhorar a situação e promover a nossa cultura da Capoeira. Nossa cultura da Capoeira, né? Que a Capoeira é para quem que faz, né? Aí, segundo CD, é uma coisa que eu queria fazer muito tempo antes. E o tema é Mestre Vibes, volume número 1. O que é que acontece? Aqui, eu convidei vários músicos, Marcelo Okimura, Beto Otaque, Dario Sakamoto, Paul Dwyer, Mestre Linguiça e eu, fizemos do coração um CD musical com muita raça e muito carinho. Essa música não é de Capoeira, é um CD de música popular brasileira, original, a maior parte é original e é muita percussão e espero vocês gostarem. Aí, para vocês todos poderem participar do evento, não esquece, vai ser 5 e meia no horário do Japão, que vai ser 5 e meia da manhã no Brasil, né? Em Bahia e São Paulo, mas se vocês não conseguem assistir nesse tempo live, a gente vai fazer, vai ter o streaming e depois vai ser o vídeo deixado lá no Mestre Vibes. Se acordando de manhã, com o café de amanhã, assiste o vídeo. Uma vez mais, eu espero que todos se cuidem e que fiquem busy, né? A gente tem que correr atrás e sempre dizer, tá na frente. Eu me sinto um ano, foi muito testado em minha capacidade de ser Mestre de Capoeira e ser Líder, Líder, né? Eu queria fazer e mostrar para todas as pessoas do meu redor que eu sempre fiquei fazendo, porque é importante, né? Você, como professor, professora de Capoeira, mestre, mestre, não pode esquecer que as pessoas vêm e que estão vendo o que você está fazendo. Aí, se você fica calmo e não faz nada, a imagem. Eu fiquei busy, sempre promovendo aqui no Insta, no Facebook, no Twitter e espero todos gostarem do trabalho que a gente fez. Demorou, mas dia 27 de março, novo livro, Capoeira do Mestre Sucurê, dois CDs, um CD de Capoeira e um CD do Música Popular Brasileira. Além de só ser meu CD, o grande Mestre Boa Gente contribuiu uma música que foi gravada lá na Bahia para o meu novo CD de Capoeira. Escutando o novo CD, você vai também ganhar presente do Mestre Boa Gente. Mestre Boa Gente e os mestres que foram participados desse livro, uma vez mais, muito obrigado. Muito axé e muito carinho.